Salve rapaziada, tudo bem com vocês? Bem-vindo no canal DJS Motoblog mais uma vez Rapaziada, e essa semana Semana passada, vocês vão ver aqui no canal, eu postei um vídeo Falando quais são os pontos que A Fazer precisaria melhorar pra ser uma moto Uma moto top, né? Agora deixa eu falar pra vocês outros pontos importantes Que tem a Fazer 250 Talvez você Tá querendo pegar uma moto Pra trabalhar Mas você quer uma moto que seja confiável Então deixa eu passar pra vocês aqui a minha experiência que eu tenho com a Com a Fazer, né? É uma moto Já vou direto ao ponto, tá? É uma moto extremamente confiante Beleza? Você pode pegar a estrada Sem medo Sem medo A moto é uma moto que não quebra Como eu costumo falar É um verdadeiro tanque de guerra Se você quer Uma moto confiável Não é nem questão de estética, né? Porque se você olhar, você vê que O mais que a fez é uma moto bonita Mas tem motos aí muito mais bonitas Tem motos que É mais usada, né? Que querendo ou não Chama mais atenção Você quer uma moto mais popular Mas se você tá pensando Em ter uma moto que você vai andar Sem preocupação Ah, eu quero fazer viagem Você vai fazer viagem sem se preocupar Não ficar a pé Se você faz a manutenção em dia Se você troca o óleo Se você saiu com a sua moto E você viu A embreagem tá em boas condições Então, rapaziada Pode sair sem medo A não ser se O guerreiro caiu ali de moto Tá na ambulância A não ser A não ser se Você sair com ela Sabendo que ela tá com algum problema Pô, o embreagem tá patinando Eu vou sair assim mesmo Pneu tá ruim Freio tá ruim Precisando de manutenção Mas mesmo assim Eu ignorei Entendeu, rapaziada? Se a sua moto Tiver em dia Ah, vou fazer uma viagem Mais longa Verifiquei o óleo Tá ok Troquei o óleo Filtro tá ok Nível de óleo tá ok Então, meu amigo Você pode sair tranquilo Sem medo A moto, ela não vai te dar Dor de cabeça Ela vai te levar E trazer tranquilo Do seu destino Então, é uma moto Extremamente Extremamente confiável, tá? Uma moto Extremamente confiável Uma moto que tem uma Uma Autonomia boa Uma moto que faz Em média 35 km por litro Entendeu? Uma moto que deixa a desejar Em questão Da sexta marcha Que não tem Mas não se torna um problema Porque é uma moto Muito boa Extremamente Confiável Então, o vídeo de hoje Foi pra Falar pra você Que quer Pegar uma moto Pra poder trabalhar Você quer sugestões Referente a Fazer Essa é a referência Que eu tenho Que é uma moto Confiável Uma moto boa Durável Manutenção barata Beleza? Agora Com certeza Tem aqui Conteúdos Também Referente a Outras Motos Aqui no Youtube Você pode Dar uma olhada Com certeza Tem Pessoas falando Com respeito A outra moto E aí Você tira Suas Conclusões E vê Qual moto Você vai Você vai pegar Pro seu dia a dia Beleza rapaziada? Economia Rapidez Que a segurança Depende De você Do condutor Conduzir Com Com atenção Com cautela Para evitar Acidente Beleza rapaziada? Então esse foi o nosso vídeo de hoje Agradeço a todos vocês Que ficaram aqui comigo no canal Tá bom? Já quero agradecer a todos vocês E até o próximo